Então o certo é você colocar essas bolinhas aqui Por que eu tenho que colocar? Porque na hora que você colocar o ninho aqui embaixo As abelhas vão conseguir transitar E isso aqui vai ajudar que as suas abelhas reformem o ninho muito mais Mas esse ninho aí não cresceu muito Por que isso aconteceu? Olha aqui Galera, minha região está tendo muitas queimadas E essas queimadas estão prejudicando as abelhas E elas não estão encontrando muito alimento Então assim que eu colocar na caixa Tem como eu fazer um manuseio E dar alimentação, dar bombom de pólen Para fortalecer o meu enxame Beleza? Bom dia pessoal do Youtube Eu sou Igor Rodrigues do canal Vida das Abelhas E hoje pessoal eu venho trazer para vocês Dicas que valem ouro Que muita gente erra Eu mostrei a maneira correta de você Na hora de fazer a transferência Não errar e não perder os seus enxames Beleza? Antes de tudo isso Quero deixar um recadão aqui para vocês Coisa show Quem quiser enxames de tubuna aí Eu tenho aqui Três enxames de tubuna disponível Enxames galera Forte Pensa no enxame forte Pronto para produzir Eu troquei a isca Tinha mais de 100 dias que estava na mata Então está show demais Corre aí me chama Adquira a sua tubuna Beleza? E outro recado importante Também O meu amigo CJ Está com um lote novo De alimentadores Modelo rosso Beleza? Tem de acrílico E também tem de madeira Ele me mandou de acrílico Eu vou estar postando o vídeo Essa semana que vem agora E vocês vão gostar demais do vídeo Beleza? Então antes de tudo isso Eu já quero pedir vocês aí Para se inscreverem no nosso canal Porque o canal cresce A cada dia a mais Primeiramente a Deus E segundo Graças a vocês No mais Bora curtir esse vídeo Que está bacana demais Olha aí galera Hoje eu vou estar transferindo Essa jataia aqui Para a caixa E vou estar ensinando Para vocês aí também Alguns erros Que muitos iniciantes cometem Que pode prejudicar O seu enxame Após ser colocado Na caixa Beleza? Então eu vou explicar Detalhe por detalhe Vou falar da casinha Que é o mais importante também Porque tem muita gente Querendo colocar uma caixa velha Para depois transferir Para uma caixa nova E isso não pode acontecer Então eu vou explicar Tudo isso durante o vídeo Acompanha aí com a gente Que vocês vão gostar demais Olha aí galera A primeira dica Que eu vou começar Dando aqui para vocês É sobre a caixinha Galera Muita gente aí Está fazendo caixinha Para jataí Muito grande Então cada abelha Tem a sua caixinha Beleza? Olha aqui para vocês verem Esse plástico aqui também Tem um papel muito importante Porque ele mantém A isolação térmica Dentro da sua caixa Então nunca deixa Sem esse plástico Beleza? Porque esse plástico É ideal Para você manter A isolação aqui dentro E o seu enxame Não sofrer Tanto com a sensação térmica Beleza? Olha aqui Essa caixinha aqui Eu fiz um modelinho 15 por 15 Galera Ainda está grande Para jataí Pode ser um pouco menor 15 por 15 Dá aí Dá? Porque aí Se você usar Um modelinho 15 por 15 Para você colocar Melgueira Que demora mais tempo Beleza? Então o ideal Para você fazer É 12 por 12 Beleza? E aqui Você pode colocar 12 centímetros De altura Ou 10 Igual eu estou usando Aqui Beleza? Essa tampinha Aqui também Galera Tem um papel Muito importante Porque Aqui Eu reutilizo A entrada Da isca Que eu coloco Lá Então se a abelinha Fizer a entrada Eu consigo Colocar Elas aqui Eu enrosco Aqui E elas vão Achar a entrada Mais rápido Na caixa Beleza? Outro detalhe Importante São essas bolinhas Aqui dentro Vocês podem observar Que a caixinha Está um pouco suja É porque tinha Um enxame Aqui dentro Porém o enxame Definou e morreu Então O certo É você colocar Essas bolinhas Aqui Por que Eu tenho que colocar Porque na hora Que você colocar O ninho Aqui embaixo As abelhas Vão conseguir Transitar E isso aqui Vai ajudar Que as suas abelhas Reformem o ninho Muito mais rápido Beleza? Então Eu também tenho Uma serinha Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Essa serinha Aqui também Ajuda muito Galera Quando vocês Fizerem Uma transferência Coloca um pouco De cera Essa serinha Que é ceramista Por causa disso Que ela está Com essa cor Aí a gente Coloca ela em volta Aqui Que ela vai comer A serinha E vai ajudar A reformar o ninho Beleza? Então Agora eu vou começar A transferência Vou retirar a isca Aqui para vocês verem Olha aí galera Aqui está A entradinha Da isca Olha aí Para vocês verem Como eu disse Para vocês Eu retiro aqui E coloco Só você retirar Aqui saiu O tubinho todo Mas aqui Tem como você Fazer esse daqui Olha aqui Não saiu Ele completo Mas aqui Tem um pedacinho Então isso daqui Já ajuda Agora eu vou Encaixar aqui Para vocês verem Só vim aqui Encaixar Olha aí Pronto Aqui elas já vão Encontrar A entrada Da isca E outra dica Que eu vou dar Para vocês Um erro Muito básico Que muita gente Comete Aqui ó Vocês podem reparar Que eu estou Com a isca Aqui na mão Então ó Um detalhe Se você Virar a isca Isso daqui Pode atrapalhar O seu enxame Porque pode ter Disse de cria Postura nova E isso vai atrapalhar Muito o seu enxame Beleza Então Quando for fazer A abertura Abra aqui ó Eu uso esses Saquinhos aqui Galera ó Porque esses Saquinhos aqui Ajuda muito Que eu posso Reutilizar eles Várias vezes Ó Olha aqui ó Olha que eu não Preciso de rasgar ele E é muito bom Que é reciclável Eu vou E uso ele novamente Aqui ó Eu usei Papelão O papelão também Serve galera Para ser reutilizado Então na hora Que a gente for Fazer a transferência Mantém firme aqui ó Se você não conseguir Mantê-lo assim Para fazer a transferência Apoia no seu peito ó Que você vai conseguir Fazer a transferência Tranquilo ó Aqui ó Não tem muita dificuldade ó O bom também Que o papelão Ele mantém Muita isolação térmica E fica bastante escuro Galera Então A gente tem mais chance Ainda de capturar ó E lembrando Isso que você arma Deixa 60 dias Na mata Beleza Também é um erro Que muita gente comete aí Porque muita gente Retira a isca Muito cedo Então o prazo Que você tem que deixar É 60 dias E Quando você trouxer aí Quantos dias eu deixo Dentro de casa Você tem que deixar Pelo menos 4 dias Beleza Como Eu deixei Essa isca aqui ó Olha aqui como está O ninho Eu vou retirar aqui Para vocês verem Mais de perto Deixa eu só retirar aqui Esse papelzinho aqui ó Olha aqui como que está o ninho ó Igor Mas esse ninho aí Não cresceu Muito Por que isso aconteceu Olha aqui ó Galera Minha região Está tendo muitas queimadas E essas queimadas aí ó Estão prejudicando as abelhas E elas não estão Encontrando muito alimento Então assim que eu colocar na caixa Tem como eu fazer um manuseio E Dar alimentação Dar bombom de pólen Para fortalecer o meu enxame Beleza Então um enxame Que está ruim assim ó Você trocando ele Ele melhora Beleza Então se você tiver um enxame ruim na isca Não deixe ele mais na isca Se você tiver mais de 60 dias E ele continuar ruim Retire ele da isca E coloque ele para a caixa Que talvez Ele consegue É Voltar A Ser bom Beleza Então ó Vou começar os cortes Quem aí ó Outra dica que eu vou dar Vocês aí que querem reutilizar a isca novamente Faz meio corte Desce E faz meio corte Que vocês conseguem retirar o ninho Eu não gosto de reaproveitar Por que Já perdi Enxames Reutilizando o isca Beleza Aqui ó Olha os cortes Como são feitos Ó Porque tinha muita gente Com dificuldade De fazer os cortes Ó Não precisa ter preço Galera Faz com o maior carinho Quanto menos você danificar o ninho Menos coisas As abelhas tem que arrumar Ó Beleza Ó Ó Como é simples Ó Tem abelhas novas também Que eu estou reparando Então é um enxame Bastante saudável Ó Apóia o ninho Aqui ó Pronto aí ó Olha aqui como que está Ó Cobato aqui Se tiver alguma abelha nova Ela vai cair ali dentro Agora ó Olha aqui como que está o ninho Ó Ó o ninho ó Cera limpinha ó Cera bem nova Abelhas novas É sinal de um enxame bem vigoroso Olha aí para vocês verem ó Viu Como o enxame está muito lindo Bastante abelha Então é um enxame muito populoso Agora vamos começar a fazer o corte ó Agora você observa aqui onde tem potes Porque onde tiver potes Se você passar vai vazar Então evita vazar Aí você vem aqui ó Aqui não tem potes ó Eu vou ir retirando aqui Desviando ó Olha aí ó Aqui ó Peguei cera É claro Igor alguns potes podem se danificar Sim galera Sempre acontece isso Porque ó Igual essas bolinhas aqui Pode reparar ó Elas estão grudadas Na isca Então as abelhas fizeram um pote Garrado na isca Então infelizmente Esse pote vai romper Beleza Olha aqui ó O ninho eu já consegui tirar aqui ó Olha aqui Olha a postura Como que tá ó Olha que bastante abelha Olha aí Que tanto de abelha Que show hein Agora vamos fazer a colocação desse enxame aqui ó Vou mostrar pra vocês como que vocês colocam O mel Igor Você coloca? Não galera Não coloco nenhum tipo de mel Por que Igor? Porque o mel pode matar as suas abelhas Beleza? Então você vem aqui ó Faz a colocação Olha aí ó Igor ficou maior que a caixinha O que que eu faço? Retira isso daqui de cima ó Igor tem problema? Não As abelhas vão reconstruir Aí você usa essa serinha Pra colocar por baixo Olha aqui ó Pode reparar que tem bastante abelha nova Então vai com maior carinho aqui por cima ó Aqui a rainha ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar ela pra vocês Aí acabou descendo ó Cuidado pra você não matar a rainha tá galera? Já aconteceu isso comigo Olha aí ó Que tranquilo ó Ainda não vai dar Então eu vou puxar o ninho de novo Vou vir aqui por baixo ó E vou retirar aqui do fundo Viu como a rainha é bem vigorosa? Tá fazendo postura até lá em cima Olha aí ó Vou tirar aqui no fundo ó Porque aqui ó É disco nascentes Olha aqui ó Disco nascentes Viu Que tanto de abelhinha nova Agora eu venho aqui ó Aí agora já cabe pra cobrir Vem aqui Coloca uma serinha aqui do lado Olha aí Agora É uma parte principal galera Ó Vem aqui ó Coloca uma serinha ó A serinha aqui pra ajudar elas Não precisa colocar muito tá? Bem pouca Só pra ajudar aqui o ninho O mel O mel O que que você vai fazer? Quando você retira O que que você faz com ele? Eu pego esse mel aqui galera ó E levo ele E coloco na geladeira Igor Aí você devolve pro enxame? Sim devolvo Mas depois de dois dias Mas depois de dois dias eu vou e coloco aqui novamente pra ele Porque depois de dois dias o enxame já tá bem reestruturado Beleza? Então agora é só a gente fechar Vou coletar esse restinho de cera que tem aqui ó Porque a cera Isso aqui é bom demais pra ajudar as abelhas Igor E essas manchinhas pretas aqui do lado ó Vê se dá pra focar pra vocês verem ó Essa manchinha aqui é as fezes das abelhas Beleza? E esse pontinho preto Igor O que é? Isso daqui é o própolis Que vai ajudar muito aí as suas abelhas Porque aqui é isso que a gente coleta Pra conseguir fazer aí os nossos atrativos Beleza? Olha aí ó Agora galera É só vir aqui ó E vou apoiar ela aqui no chão Agora é só vir aqui ó E fechar aí ó Veio aqui Fechou Soprar aqui as abelhinhas Ó Pra não morrer as abelhinhas que voam Olha aí Transferência com sucesso Olha aqui ó Aí ó As abelhinhas estão aqui Igor e agora Você devolta pro local galera ó Vou vir aqui E vou colocar ela no mesmo local aqui ó Que ela estava Olha aqui ó Olha aí Apoiou bem firme ó Aqui Tá bem apoiado ó Vou ter que colocar depois daqui um telhadinho Pra esse caso vir em chuva Se você quiser também passa uma fita aqui em volta Beleza? Olha aí Tá bastante firme Agora as campeiras vão voltar lá pra casinha Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Quem gostou desse vídeo aí Deixa aquele like Se inscreva aí no nosso canal Porque o canal cresce a cada dia a mais Primeiramente a Deus E segundo Graças a vocês No mais Fiquem com Deus E até o